E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, eu estarei trazendo um videozinho aí com um joguinho que eu acho bem bacana aqui War Thunder, é um joguinho de avião e tem também de tank, você pode estar escolhendo aí com qual você quer ir para a batalha Esse jogo aí eu tenho ele há pouco tempo, então não joguei muito, joguei só um pouquinho Estou na patente 1 ainda, beleza? Aqui tem as opções aqui de você mudar de veículo, notificações, circulações, configurações, testes de voos Se você ainda não manja muito, quer aprender, entendeu? Eu tenho os testes de voos Eu vou estar jogando com esses 3 aviões aqui, beleza? É o P-26A, esse outro aqui também é o P-26A também, só que com um skin diferente Esse aqui é o P-26B, beleza? Então é isso aí galera, vamos para a batalha aqui né Espero que não fique aqui uns 2 minutos aí Aqui mostra a velocidade máxima, se o guion chega, altitude Os gráficos desse jogo estão bem bacaninha mesmo Tá demorando Enquanto vai carregando aí galera Deixa aí seu like, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito a mim Batalhas aleatórias Aqui explica os objetivos É destruir os veículos terrestres e inimigos O objetivo é esse Então o objetivo dos rivais também vão ser esse Então além de você estar tentando destruir os veículos terrestres Vai ter os aeronaves também Aqui você pode escolher o avião se você quer começar Vou começar pelo primeiro aqui mesmo Tá carregando aqui a batalha Aqui é tipo no Street Fight ali, tá ligado? Então vamos lá galera Esse aqui eu coloquei a bomba aqui E aí eu tenho direito das 2 bombas ali É só eu estar pressionando o espaço Aqui é a câmera de dentro Só apertar V Então vamos lá né, vamos ver o que vai acontecer Como meu objetivo é estar destruindo ali os veículos terrestres Então eu já vou direto aqui na Os veículos aqui que estão no chão, beleza? Em cima ele tem um gráfico E aí O cara já destruiu pra mim Ele vem aqui e vem atrás Tacando o tiro E é foda Tá destruindo isso aqui Eita A gente não acha pena boa ainda Já que eu tenho 2 bombas então eu vou estar subindo o avião aqui Pra poder estar Pra poder estar Atacando elas né Soltando elas lá em baixo Soltando elas lá em baixo Cara, eles estão longe A galera destruiu todos aqui O Beto já destruiu Eita Ele tem que ira Eita 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 O cara já vem bem louco, ele tá com uma rajada em mim, beleza? O cara destruiu, cara. Tatei com um botão de carlinhos, vamos ver se ele destruiu. Beleza, fiquei sem tiro, sem munição. A arma tá encravada. Vou dar meia volta aqui, tenta pegar isso aqui na frente. Dá um pouco no bunker, cara. Sai um pouco aqui dessa câmera, senão vai dar errado. Beleza. Vamos tentar destruir esse carinha aqui, cara. Meio que já está sendo destruído, né? Já era, morreu. Nem um tiro meu acertou nele. Eita, cara. Meu time aqui tá bom, hein? Tinha de caçar mais veículos terrestres. Tem um aqui, ó. Tem um mundo aqui atrás, né, tirando. Tô esperando os resultados. É, o time meu ali foi até bom, hein? O meu lugar na equipe tá em 11. Tô tão, tão ruim, mas também não tô lá tão, tão bom, né? Também estou começando agora. Missão cumprida. Vamos ver aqui o que é que vai dar pra mexer. Mas eu acho que não já não dá pra mexer em nada. Vamos ver aqui o ofensivo 7 milímetros. Você tá comprando essa daqui. Essa aqui tá em pesquisa ainda. Pesquisa. Então é isso aí, hein? Então vamos ali pra mais uma batalha, beleza? Estou jogando aqui com o time dos americanos, né? Vamos só pra mais uma batalha ali e vamos ver o que vai acontecendo. O objetivo é o mesmo. Vamos começar com esse malherinho aqui agora. Se bem que esse tem as bombas, né? Então eu sempre gosto de começar. Vou começar com esse primeiro mesmo. Porque ele tem as bombas ali que eu coloquei. Então ele já ajuda bastante. Ali embaixo dá pra você ver onde ela vai acertar. Se você deixar o bico um pouco pra cima, ela já some. Eu vou tentar acertar esse algo que eu tô mirando aqui. Porque os veículos que tão andando, correndo, eles são mais difíceis de acertar. Tem uns que são difíceis mesmo. Mas se eu chegar no ponto, eu solto aqui um espaço. Vamos ver se vai ter algum acerto ali. Taquei duas bombas, mas acho que não vai dar em nada. O cara se vê se tudo destruído, ó. Conseguiu. Já tem um lobo aqui atirando, cara. Voltou esse aqui. Pô, que drama, cara. Destruiu ele. Tentar com esse segundo aqui agora. Isso daqui é uma loucura. Se consigo acertar algum tiro nesse daqui. Vamos ir atrás desse carinha. Ele tá reduzindo, cara. Ele tá muito esperto. Vamos ir atrás desse carinha. Ele tá reduzindo, cara. Muito esperto. Ele tá reduzindo, cara. Muito esperto. Olha o passarinho, cara. Muito ágil. Estaria mandando parar. Deve ser que eu tingiu uns tiros neles ali, né? E aí, ó. O fogão vai cair daqui a pouco, hein? Deve ser que já era, tá bom? Destruíram ele. Deve ser que eu acho que eu bombei com o terrestre aqui e já procurou um tiro neles. Pra ver se eu consigo destruí-los, né? Acho que eu não consegui chegar até neles, não, né? Acho que eu não consegui chegar até neles, não. Se for assim, cara. Se for assim, cara. Isso tinha um acerto ali, entendeu? Não sei se perto. Ele tá destruindo, pelo menos, mais esse daqui. Não sei se eu consigo dar meia volta aqui. Não sei se eu consigo dar meia volta aqui. Eita, caramba. Bati nele, hein? Eita, caramba. Bati nele, hein? Vou passar a mínima ideia do que os caras estão falando ali. É... Espero que não estejam me xingando. Tô começando agora, tô meio nub ainda. É, eu fico sem arma. Tem que sair fora dele, cara. Agora é só sem arma, cara. Aí, caramba, cara. Tem que subir, mas já era tarde. Galera, então é isso aí. Só mostrando um pouco mesmo do jogo aí. Não sei se eu vou trazer mais vídeos dele. É... Mas é isso aí, hein, galera. Se gostou aí do vídeo, nem que seja um pouquinho aí. Se inscreva no canal. Beleza? Progredindo a missão ali, hein? É... Então é isso aí. É nóis. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.